Olá, querido irmão, olá, querido irmã, você que reza conosco, juntamente com a comunidade missionária Providencia Santíssima, esta quaresma de São Miguel, e eu convido você juntos a rezarmos esse 32º dia da nossa quaresma. Por isso, iniciamos este encontro de irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Por isso, eu convido você, querido irmão e irmã, apresente agora a tua intenção para esta quaresma de São Miguel. E neste 32º dia, nós também queremos colocar como oração comum, que nós possamos rezar pela nossa nação, que se aproxima às eleições, que nós possamos escolher representantes justos que lutem pela dignidade do seu povo. Por isso, prezemos a oração inicial. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e aos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Lá da enha a São Miguel Arcanjo, Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo ouvinos, Jesus Cristo ouvinos, Jesus Cristo atendei-nos, Pai Celeste que sois Deus, tem de piedade de nós, Filho Redentor do mundo que sois Deus, tem de piedade de nós, Espírito Santo que sois Deus, tem de piedade de nós, Santíssima Trindade que sois o único Deus, tem de piedade de nós, Santa Maria Rainha dos Anjos, rogai por nós, São Miguel, rogai por nós, São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós, São Miguel perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós, São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós, São Miguel poderesíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós, São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós, São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós, São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós, São Miguel alegria da igreja triunfante, rogai por nós, São Miguel luz dos anjos, rogai por nós, São Miguel baloarte dos cristãos, rogai por nós, São Miguel fortaleza dos que combate com o estandarte da cruz, rogai por nós, São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós, São Miguel socorro muito certo, rogai por nós, São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós, São Miguel arauto da sentença eterna, rogai por nós, São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós, São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós, São Miguel nosso príncipe, rogai por nós, São Miguel nosso advogado, rogai por nós, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós, Cristo ouvi-nos, Cristo atendemos, rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos da sua promessa. Amém. Oremos, Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria, que nos ensina a juntar riquezas no céu, e a trocar os bens, o tempo presente, pelos bens eternos. Vós, que viveis e reinais, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em honra a São Miguel Arcanjo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou com o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas lembrai-nos do mal. Amém. Em honra a São Gabriel, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a São Rafael, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a nosso anjo da guarda, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Todos, querido irmão, querida irmã, rezemos três Ave Marias, homenageando a Santíssima Mãe de Deus, a Rainha do Céu e dos Anjos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós, cujo excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós e todos que recorrem à vossa confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade e perseverança em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia, para a salvação dos homens, escolhê-se-os para a príncipe da vossa Igreja, o glorioso Arcanjo São Miguel. Amém. Tornai-nos dignos, nós volopedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles possa nos inquietar, mas nos seja dado sermos introduzidos. Por ele, a presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto de Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis, meu direitíssimo Arcanjo São Miguel, desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje me ofereço a vós, dou-me e consagro-me a vós. Coloco a minha pessoa, a minha família, meus meus bens sobre a vossa potentíssima proteção. É muito pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu um miserável pecador, mas não duvido que quereis aumentar o fervor do meu coração e proteger aquele que a vós recorre. recordai aquele que agora se coloca sob a vossa patrocínio e hoje em diante protegei-me, assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena. Alcançai-me, por perdão, os meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o meu coração, o meu doce Salvador Jesus Cristo e a minha doce Mãe Maria, e enquetrai-me os auxílios necessários para obter-me a coroa da glória. Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos, e quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, príncipe gloriosíssimo, assistir-me na luta final, que vosso gládeo potente afaste para longe, para os abismos da morte e do inferno, o anjo, o anjo apóstata e soberbo, que derrotastes em combate no céu. Por Cristo o Senhor nosso, o Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.